Olá, estamos de volta com mais um Boletim Notícias Arquissalvador. Para render, graças a Deus, pela intercessão de Nossa Senhora de Nazaré, a paróquia dedicada a ela, localizada no bairro de mesmo nome, realiza novenário de 1º a 9 de outubro, à luz do tema Tu és a estrela virginal de Nazaré, cheia de graça, esposa de José. Já no dia festivo, 10 de outubro, a programação contará com alvorada, recitação do ofício de Nossa Senhora, missas e carreata. Os horários e a programação completa, você confere em nosso site. Os devotos da Mãe de Jesus, sob o título de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, darão início às homenagens na Arquidiocese de Salvador. Os festejos acontecem no santuário, na paróquia e nas comunidades dedicadas à rainha e padroeira do Brasil e contam com o novenário e missas celebradas entre os dias 3 e 12 de outubro. Em nosso site, estão disponíveis as informações para que você possa acompanhar e participar. E quem também está em festa são os devotos de São Francisco de Assis, conhecido como protetor dos animais. O ápice das homenagens ao santo acontece no dia 4 de outubro, em paróquias e comunidades da nossa Arquidiocese. Para conferir a programação, além de informações sobre estas e outras notícias, acesse www.arquidiocesesalvador.org.br. Na semana que vem estaremos de volta. Fique com Deus e até lá! Fique com Deus e até lá!